Vamos lá, primeiro de tudo, deixa eu ver quem tomou o FB, quem tomou o FB foi o Lion e quem deu o FB foi o Shaker, ok. Linha de baixo, Viper com o Lion, Viper sendo jogado pelo Chance, Lion do Fly. Na linha do meio, o Weeding Crash de SF e o Godot de Queen of Pain, e lá em cima nós temos o Abaddon do Tud. Essa equipe da Can't Say Wisps jogando na Iluminados. Na Temidos, nós temos lá em cima o Marsh, no meio o Nuts, o Marsh tá jogando de Darkseer, o Nuts jogando de Witch Doctor e o Kyo jogando com o seu Templar Assassin, que ela é muito boa por sinal. Na linha de baixo, o Viper acaba caindo, quem é o finalização é o KPI do D'Lash e o FB jogando de Shaker, então 2 a 0 para MVP nesse começo de jogo. Esse é o penúltimo, penúltima série do Sudeste Asiático, depois dessa tem mais uma série que deve decidir também a última vaga. A equipe da Can't Say Wisps e a equipe da MVP brigam diretamente para ver quem vai para o Sudeste, principalmente para a segunda parte, segunda classificação da tabela do Sudeste Asiático. No grupo A já tá tudo definido, a MVP Hot 6 vence a tabela, fica em primeiro colocado e a equipe da TNC Gaming em segundo. Minnesc e Giguard desapontam seus fãs e não se classificam. A equipe, pra mim desconhecida, a TNC leva a melhor. Com seus picks diferenciados, com seu Blood Seek First Pick, a equipe da TNC, isso é um jogo muito agressivo, a TNC vence muitos times e consegue se classificar em segundo lugar na tabela do grupo A. Já a equipe da MVP Hot 6 já era bem esperado que eles fossem os vencedores daquela primeira parte da tabela, e pra mim eles são esperados que até vençam as classificatórias sem muitos problemas. Mas vamos falar então da TNC Wisps contra a MVP, que é o jogo que a gente tá narrando por aqui. Lembrando pra vocês que teremos Europa no canal 2 Iron Man TV com sangue, e também temos jogos no canal da Impetus. Também temos jogos no canal da Impetus, lá na linha de baixo, o Lash consegue finalizar o Lion com a ajuda da fissura do Shaker, do casco do It Doctor, 3x0 pro MVP. Ainda tô acordando, eu quase dormi entre essa espera de jogos de novo, essa espera de jogos. A gente teve uma espera de mais de uma hora e meia, mas na outra eu toquei altas músicas da stream, fiz uma conversa com vocês, nessa não. Nessa eu fiquei mais quietinho, acabei quase caindo de sono aqui. Tava deitado na cadeira também, estiquei a cadeira pra trás e fiquei aqui dormindo, quase fui a lona. Quase que o guerreiro aqui foi abatido, mas estou de pé. Estou de pé, estou vivo e vamo que vamo. Kyo contra a... Kyo contra a sua Templar tem boa vantagem contra o SF, porém, a Queen of Pain fez uma coisa legal, que ela ficou na linha do meio dando o Maybe Seat pro SF garantir seus primeiros last hits. Então o Shadowfiend tem muitos last hits e tá bem tranquilo com relação a essa parte, mas, mesmo assim, Templar é um herói que domina o SF na linha do meio sem muitos problemas. Na linha de baixo, é tripla contra triplo, o Viper vai sofrendo pressão. Queen of Pain não consegue pegar muitos last hits, é uma Queen of Pain suporte. O Viper foi finalizado uma vez e tem somente 6 last hits. Enquanto isso, a equipe do MVP com uma tripla bem agressiva vai causando. Na linha do meio a gente tem o Lion nível 3. Ele não pôr nada, ele pôr um ponto em espinho e depois ficou nisso mesmo. Não tem... Tem duas skills pra upar no Lion ali, ele não usou nada. Ele que tá pronto pra... Dar uma ajuda pra seu SF quando o Templar for tentar dar e vai ele. Lá em cima tá tranquilo pro Dark Seer, ele tem 36 last hits. Tá bem suave pra ele, contra 16 apenas do Abaddon. O Turd tá tendo boas... Tá tendo muita dificuldade na linha de cima com o seu Abaddon offlaner. O Witch Doctor pode tá em perigo, ele avançou demais, o Viper pode ir pra cima dele. Não, na verdade eles vão pra cima do Viper. Viper vai tentando correr, tentando fugir do casco, mas não deu muito certo. Ele toma Slow, toma também, dividir a terra. Não vai conseguir sair vivo daqui o Viper da equipe da Can't Say Wisps. Mas, MVP, melhor nesse momento do jogo, 4x0. Melhor esse momento a equipe da MVP. Consegue 4 finalizações e a tripla bem agressiva. Lash 2-0-2, Shaker 1-0-3. Pode ficar maior ainda a diferença pra equipe da MVP. Mas, o Viper é um herói que tem um escape bom, né? Consegue fugir dessa fissura. Consegue fugir por esse momento. SF de DD. Templar com uma round de recompensa. Essas são as urnas dos 6 minutos. Templar já tem seu nível 6, SF também. Templar vai pra cima. Melesclar é colocado ali no SF. Ela vai continuar indo, só que o Lion chegou. Já converte ela em peixinho. Vai ter empalar. Hum, o Slow da Trap da Templar não deixa lá em conectar empalar. Agora ele conecta, vem a fissura do Shaker. Não. Ele chegou por ali. Não tinha fog. Acabou não preferindo arriscar a fissura. Enquanto isso, Lash e seu fiel escudeiro ali, Witch Doctor. Ia dar meio que ruim pro Witch Doctor. Ele resolve meter um TP. Consegue escapar. E o Lash volta pra sua lane também. O Templar já defesa na linha do meio. O Shaker por ali coloca uma sentinela de detecção. E eles encontram a observadora. E já retiram imediatamente. Muito bom pra equipe da MVP tirar esse controle da linha do meio. Que o SF tinha. Agora o Lion fica por ali, pegando um pouquinho de experiência. Enquanto o SF já vai pra sua selva junto com a QFP que também precisa de experiência. E a smoke é utilizada pela equipe da MVP. Vamos ver pra onde eles vão. Eles vão selecionar a linha do meio. O alvo é o Lion. O alvo seria o Lion por aqui. O smoke ainda é utilizado. Os dois suportes estão bem agressivos. O Lion fica embaixo da toa indo. Mas só pegando a experiência. Enquanto agora a rotação da equipe da MVP é pra linha de baixo. Eles têm por aqui o Viper. Se eles vão em cima do Viper, vão pegar outro alvo. O Shaker já sabe onde tá. A fissura dele não foi das melhores. Não deu pro nosso amigo ali, Lash, conseguir colocar a sua tempestade de raios. E melhor para o nosso amigo Viper nesse momento que consegue escapar com vidas. Mas tem uma vida muito difícil aqui na linha de baixo. Fissura do Shaker. Eles vão pra cima do Viper. QFP tá por ali. Lash chega junto. Tá invisível por aqui. Templar e pode causar. Casco é utilizado. Junto com o Mesclar. É muito dano pra cima da QFP. Ela consegue sair. Viper consegue dar um TP. A equipe da Can't Say Whispers não perde ninguém. Mas vai acabar perdendo a torre da linha de baixo. Acho que até o Darkseer do Marsh ali pra... Pra puxar a lane. E eles podem tentar puxar a linha 2. Só que lá no meio o SF vai fazendo o trabalho de push. Então o Lash falou. Opa. Não é assim a história. Não é assim a história. Queria ficar puxando minha torre. Puxa os creeps. Mas o SF vai tankando um pouco a torre. Vai batendo um pouco nela. Deixa ela com 600 de vida. Linha de baixo. O City Doctor já coloca uma ward bem agressiva por aqui. Darkseer agora troca. Ele sai lá de cima e fica aqui na linha de baixo pressionando. O Viper vai tentando pegar o máximo de last hit. O máximo de patrimônio que ele consegue. O Guido do Viper tá bem difícil. Enquanto os suportes da equipe da MVP. E também o seu jogador da linha do meio. Eles já se direcionam e já vão pra linha do meio pra puxar mais uma torre. Os creeps chegam. Tá por aqui também o City Doctor. Ele já começa dando uma torre. Vem chegando na linha de trás aí o Lash e também o Shaker. Todo mundo da equipe da MVP focado em um propósito que é puxar a linha do meio. Templar já começa a tankar ela. Sem problema algum pra equipe da MVP. Já usa um glifo. Vissura é utilizada. Eles querem deletar a Queen of Pain. E conseguem. Ótimo mesclar da Templar. Conseguem acabar rapidamente. Chega por ali o Abaddon do Turd. Mas ele não tem muito o que fazer. Ele vai tentar defender a torre por aqui. Nível 8 pra ele. Ele é rapidamente obrigado a usar sua ult. A equipe da MVP recua no momento da ult dele. Acaba voltando. Vissura vem. Vai ter mesclar a Templar. Mas vem o empalar da Lion. E consegue pegar ele por um momento. Eles vão pra cima do Abaddon que já coloca o escudo. Ele vai agora atrás do Lion. O Lion controla ele. Mas ele tá com muita velocidade. Vaca é utilizado. Parede também. Templar pode estar em perigo. Acaba correndo. Enquanto o It Doctor consegue levar a torre. Vissura passa. Não pega ninguém. A equipe da MVP recua. A torre acabou caindo. O It Doctor foi quem levou o last hit dela. E o resumo da batalha mostra pra gente mais ouro pro MVP. 5 a 0. 5 a 0 nesse começo de jogo. Porque a equipe da MVP vem com um early game bem convincente. O pessoal da Coreia do Sul. Lembrando que a MVP participou do The International do ano passado. Eles foram como wildcard do... Wildcard no The International do ano passado. Mas não passaram, né? Do wildcard. A equipe que passou do wildcard foi a NAR. Se não me falha a memória. Que virou o navio S. Não lembro. Foi há um ano atrás. Se alguém lembrar aí me fala aí o que foi. Quem que foi que passou na época. Eu realmente não lembro. Queen of Pain vai pra cima do Lash. O Lash toma aí o seu golpe sombrio. Mas ela consegue correr. Ele, na verdade, né? O Lash consegue correr sem muito problema. Já ganha por ali a Coreia do It Doctor. Também tem o Shaker ali com sua bota. A Arcana e o pessoal da equipe da MVP agora. Conta pra equipe da... Can't say this. Ó. Nós vamos levar em linha de cima. Se virem pra defender. Templar de DD. Vai farmando por aqui. Enquanto todos os três... Inseparáveis da MVP já estão na linha de cima. Tude tá recuadinho por aqui. E o Viper tá tentando farmar o máximo possível. Enquanto tudo isso acontece. O esquecido da equipe da MVP. O Darkseer. Vai pressionando na linha de baixo. Queen of Pain fica por ali pra pegar o nível 6. Ou tentar pegar esse nível 6. Acho que nessa leva já dá pra ela conseguir. Esse nível. E aí sim tem que ser o Ultimate. A linha de cima vai sendo levada. Tem um pontinho do Decreto Diabólico. O Lash. Que dá um dano interessante em Torres. Eles continuam por aqui. Limpam os Crips. O Lash fica na frente avançado com a cobertura da fissura do Shaker e do casco do T-Doctor. E o Viper não pode fazer muito. Ele não pode pensar em ir pra cima. Três minutos de jogo. A gente já tem aí como top patrimônio a Templar do Kyo. Loga muito bem de Templar esse... Midlane. Midlane da equipe do MVP. Contra SF ele... Se sobressai, né? Templar se sobressai geralmente contra SF melhor para o Kyo. Na linha de cima o Lash vai levando a torre de pouquinho em pouquinho. Vai mastigando ela, mastigando. Os Crips vão chegando. Viper não tem um Clear Wave tão bom assim. Tenta puxar os Crips enquanto ele vai puxando e tentando formar. O Lash vai ligando o seu Decreto Diabólico. E com hits vai... Parece que consegui levar a Toei. E ainda tem o dive do Kyo. Não. Dá pra considerar um dive, né? Ele passou ali e chegou pra finalizar. Se alguém se opusesse a equipe do MVP puxando a torre. Ninguém se opusse. Fica por isso mesmo. Enquanto isso, a Kent Say Wisps tenta levar a linha do meio. Mas a Templar já chega por ali e fala... Ninguém vai levar a minha linha do meio. Depois de levar a torre da linha de cima, a equipe do MVP vai procurar outro alvo. Vai procurar novos ganks, novos ares. Novas vítimas. Da equipe da Kent Say Wisps. O Rocher é o alvo. O Templar faz o Rocher de forma tranquila com a sua... Com o seu mesclar, né? E também com a sua refração. Ela toma um dano... Uma refração. E esse dano é... É muito bem... É muito bem inteligente usar a Templar pra fazer isso. O dano na refração é ignorado. O Templar continua por ali tancando. Vai tomando pouco dano. E junto com o medalhão, eles vão fazer de forma bem tranquila o Rocher e pegar essa Aegis. E a Aegis vai pra Templar que já tem uma desoladora. O Templar agora com a desoladora e também com a sua Aegis vai ser muito mais agressiva com toda certeza. Falar agressividade e lá vai ela. Estoura a armadilha pra cima do Lion que tá nível 6. Falta um pouquinho pro Lion pegar nível 7 e pegar o quarto ponto do Ser Polar. Falta bem pouco. Ela vai a Templar. Olha o dano que ela dá na torre. E um dano... E ela tem um bom ataque por segundo, né? Ela não é um ataque devagar e... Daqui a um ano sai outro. Ela tem um ataque rapidão até. Darkseer chega por ali. Na backline nós temos o Shaker e também o Etidoktor. Armadilha estourada pra Queen of Pain. Ela é obrigada a correr rapidamente. A torre vai acabar caindo sem nenhuma contestação da equipe da Can't Say Whisper. Nenhuma contestação. A equipe da Can't Say Whisper não pode falar nada. 5x0, um domínio total da MVP. Diferença de ouro na casa de quase 7500. Diferença de experiência na casa de 1k. Eles até tentam equilibrar, como por exemplo a gente vê o Viper lá levando linha de cima. Mas o push é real. A equipe da MVP pode fazer o que eles quiserem. Vem o mesclar, consegue sair. Vaca é utilizada junto na parede. A parede não é tão feliz assim do Darkseer, mas é o bastante pra equipe da MVP continuar focando por aqui a torre e isolar o pessoal da equipe da Can't Say Whisper, que é obrigado a usar o Glypho de Ferticação. Acaba o Glypho de Ferticação, eles começam a puxar. Abaddon entra no meio da Teamfight, vai tomando muito dano, já usa seu ult. Agora param de focar ele. Abaddon vai acabar ficando sem vida se continuar assim. E sim, ele acaba caindo. Vão pra cima da Templar. VKB do SF é utilizada. Ele vai pra um lado, vai pro outro. It Doctor manda seu ult com o casco. Sensacional! Eles conseguem pegar o Viper. Queen of Pain quase acaba caindo na parede. Ela consegue brincar por cima da parede, mas a torre acaba indo pro chão. Ela tá por aqui. Ainda dá um grito, mas acaba sendo finalizado. O ult do Shaker acaba com ela. Também finalizaram o Viper. E a história é só uma. MVP 8, Can't Say Whisper 0s. Esse primeiro jogo tá bem forte. A equipe da MVP vem dominando de ponta a ponta. Esse primeiro game sem muita dificuldade. O Impalar acaba pegando em dois heróis, mas o Lion só tem isso. A equipe da MVP leva o quartel de guerreiros e depois disso recua e contabiliza muitos lucros. 8 a 0 no placar. Uma barraca importante já levada. Barraca de baixo é uma das mais importantes pra se levar. Principalmente porque depois que você leva ela, você consegue puxar a linha de cima sem muitos problemas. Levar a barraca de baixo é bem importante. Eu acho que só não é mais importante que levar a barraca de cima. Levar a barraca de cima é bom também porque a distância da barraca de cima é maior do Rocher do que a barraca do meio. E, obviamente, é a barraca de baixo. Então levar a barraca de cima é bom. E levar a barraca de baixo... Assim, levar a barraca de cima é mais importante do que levar as barracas de baixo. Sempre é bom levar barracas, né? Sempre é bom. E a equipe da MVP dá de parabéns pelo controle que tá tendo nesse primeiro jogo. Não perdeu ninguém. Tem 2-0-6 no Lash, 2-0-5 no Shaker. Mesma coisa para o Witch Doctor. E parece que eles vão pegar o nono. Nono da vítima parece que é o Shadow Fiend. Vai pegar uma runa de visibilidade. E com a runa de visibilidade, a equipe da MVP não tem detecção e não vai conseguir fazer nada. O Marsh vai correndo por aqui. Ele sabe que o SF tá chegando. A equipe da MVP agora vai querer focar a linha do meio. O T2 tá por ali. Templar já liga a sua refração. Vai tancando um pouco a torre. Decreto Diabólico é utilizado. Lash tem apenas um ponto no Decreto Diabólico, mas é o bastante pra deletar a torre. Vai pra cima aqui, Templar. Limpa os creeps rapidamente. Lash e Templar tem um dano... A Templar tem um dano incrível pela Desoladora rápida. E o Lash tem um dano por si só muito alto pra limpar os creeps. A torre cai rapidamente. Agora eles tiram uma guarda por aqui na linha do meio. E continuam puxando. O Decreto Diabólico continua fazendo seu papel. A equipe da Quinty Whisper não pode fazer nada a não ser assistir. Dyer's Top Tower é under attack. Fissura prende por outro lado o SF. Ele é jogado no vácuo. Parede bem utilizada junto com o ult do It Doctor. Acaba forçando a ult do nosso amigo Abaddon. Do outro lado do SF é obrigado a recuar. Abaddon consegue ficar toda a vida. Lion ganha o shield. Vem o ult do Shaker. Acabam com a vida do Lion do outro lado. E já vem a Guardian Griffith utilizada aí pelo Darkseer. Provavelmente. Nossa, ótimo. Divisão de terra. Vai batendo no casco. Lion acaba dando o buyback. É sim, a Guardian Griffith do Darkseer. Darkseer que tá sendo focado. Vamos tentar finalizar ele. Vem a refração na Templar. Consegue escapar. Abaddon. Vácuo pra cima do Abaddon. Fissura do Shaker. Ele entrou na linha de baixo. Shaker pode estar em perigo. Vai acabar correndo. Ele tem ainda umas cargas do pau mágico. Darkseer tenta salvar seu amigo, mas não consegue. É a primeira finalização que a equipe da Quinty Whisper consegue. Na linha do meio a torre não existe mais. Por isso eles continuam por aqui e vão acabar recuando. Forçaram o buyback, mas acaba caindo o primeiro corpo no chão da equipe da MVP. Parece que eles se deram por felizes e acabam recuando. Levam a torre e perdem um herói. Templar é o top patrimônio do jogo. Tem 10k. Ela tem uma desoladora, uma adaga e 2.500 de ouro. Praticamente o mesmo patrimônio tem um SF. Ele que tem uma BKB e acha um Aquila e também uma garrafinha do mal. Ele que tem 1.200 de ouro. Lash é o terceiro com a sua pedra de sangue com 12 cargas. Uma bota e ela vai provavelmente para o Eus. Já tem a pedra do vazio. Já tem também o cajado. Além de poder desmontar o ringue, o anel de baseiros e pegar a máscara, a sobmask, que eu esqueci o nome em português. Darkseer é o quarto em grana. Ele tem a Guardian Greaves. Também tem um manto e um anel da alma. Shaker é o que vem logo em seguida. Ele tem daga, bota arcana e 200 de ouro. Também agora pega o morno das sombras para garantir um pouquinho mais de sobrevida. Depois do Darkseer, vem junto com o Shaker, praticamente o Viper, que tem uma Meccans e uma bota em cultura do poder. A equipe da MVP vai conseguindo limpar os crips e vai levar mais uma torre. A equipe da Kensei só assiste dentro da base a sua torre e cair de bandeja. Espectadores particulares do jogo. BKB sai na mão da Templar. Agora teremos uma Templar imune à magia. Equipe da MVP agora com a BKB na Templar provavelmente vai tentar levar a linha do meio. Não tem torres atrapalhando. Os crips vão direto para as barracas. Não se FSCF deixar. Já mete a primeira ruína, dois cliques e limpa os crips. Mas tem mais crips vindos e dessa vez os crips vêm junto com o Eus e junto com o BKB. Templar já pega o BKB. Já tem o Eus na mão do Lash e eles vão provavelmente levar aqui. SF tomando um dano. Nossa, um cliquezinho deu um dano incrível no SF. Focando as barracas. BKB utilizado. Ela consegue finalizar o Lion rapidamente. Vai para cima do Viper. O Tio do Shaker consegue pegar em três. BKB utilizado do SF. Vai meter o Tão. Parede também cola por ali. Eles dão muito dano na equipe da MVP. Já conseguem finalizar com a FEM. Mas agora é jogado para cima o Abaddon. Abaddon vai saindo. O ult dele já é consumido. Ele vai acabar indo para o chão. Conseguem finalizar o Abaddon. É um double kill. Somente o SF e o Viper sobrevivem da equipe da MVP. Quer dizer, da KCX da equipe da MVP toda tranquilinha por ali. Todo mundo bonitinho. Resumo da batalha. Mostra. Eu anrei que alguém da MVP caiu. Ninguém da MVP caiu. Eles já levam a linha do meio. Vão levar a linha do top. Nada, eles vão pegar o Shadow Fiend que deu bobeira por aqui. Acaba caindo. E 13x1 é o resultado do jogo. A equipe da MVP perde a linha do meio. Perde a linha de baixo. E vai perdendo a sua linha de cima. Creeps chegam por ali. Eles esperam os Creeps. Templar já chega para começar a bater. É um stomp do começo ao fim para a equipe da MVP. Vai bem que é utilizado do SF. Eles não querem desistir por enquanto. Ninguém vai desistir. Eles sabem que esse é o jogo da vida ou morte para eles. Que define se eles vão ficar por alfas de grupos. Não vão se classificar. Lion é o alfo. Só que ele não consegue pegar o Lion por aqui. Vissura é utilizado. Vaca é muito bem utilizado também. Separa o pessoal. DKB é utilizado pelo SF. Ela começou a tirar a refração do nosso amigo Templar. Enquanto voltam por trás. A gente já vê que o Elfpin consegue meter o ult. Eles vão acabando com a vida da MVP. Finalizam o Shaker. Conseguem acabar com ele. O Lash foi finalizado também. Mas ele volta rapidamente. Porque tem muita carga na pedra de sangue. O Witch Doctor mete seu ult. Consegue finalizar a 2. Enquanto isso. Shaker vem no buyback. Vai voltar com o Elfpin. Eles querem pegar o Witch Doctor. Que vai tentando correr. Vai tentando sair vivo. Não consegue. Double kill para o SF. E fica por isso mesmo. A briga. Teve corpos do chão da equipe da MVP. Mas a torre já era. Resumo da batalha. Mostra que a diferença de ouro foi 4.710 mesmo. Com o buyback da Queen of Pain. E muito desse dinheiro foi para a mão do Abaddon e do SF. A equipe da Quinto Serviços não vai se render. Vê se é o jogo que vale a classificação ou a eliminação deles. Eles vão deixar. Eles vão ver a base cair. Mas eles não vão se render. Não vão pedir GG tão cedo. A equipe da MVP está aí com uma diferença de 20 mil em ouro. E 5 mil em experiência. Nos itens eles têm a diferença muito grande. Também é notória a diferença. Olha só. Pode pegar por aqui a Queen of Pain. Vai esperando os creeps. Pisou. Bateu com a fissura. Um hitão. Nem precisou usar o ult. Isso nem subeu. É uma questão de magnitude. É uma questão de magnitude. O Shaker mandou uma falinha ainda por cima da Queen of Pain que foi soladinha. Mais um Rocher para a equipe da MVP. Controla ele rapidamente. Faz o Rocher sem muita dificuldade. Já vão se direcionando provavelmente para a linha de cima para fechar o jogo. A linha de cima não tem mais torres. Somente as barracas estão por ali. A barraca de guerreiros já se regenerou por completo praticamente. Os magos aí tem 950 pontos de vida. SF ainda atrasou um pouco. Conseguiu levar bem a linha do meio. De cima desculpe. Mas a Templar já vai chegar ali por ali. Já vai limpar os creeps. Enquanto todo o pessoal da equipe da MVP está na linha do meio. A linha do meio. Alguns formando os Ancientes. Por isso que é por isso mesmo. SF sabe que não pode querer brigar contra a Templar que já tem um dedalo. Acaba saindo daqui o SF da TP. E volta para a base. Volta para a linha de baixo para segurar um pouco dos super creeps que estão por ali. Lion um bocadinho por aqui no canto. Vamos tentar pegar por aqui o Shaker provavelmente. Mas ele consegue dar. Dague consegue sair. E agora eles são mal posicionados. BKB utilizado. Nossa falou para o Lion. Dois cliques no Lion. Um com o BES claro e outro sem. O Lion acaba caindo rapidamente. Mas ele tem buyback. E o UZ é utilizado. O ult do Shaker. Pega tudo no ult do Abaddon. Mas o Abaddon ainda tenta voltar. A Witch Doctor com o seu ult também causa muito dano. Acabam finalizando a SF. Lion vai no chão. Buyback é utilizado do Lion. Ele acaba caindo rapidamente. O único que sobra é o Viper. Vai também de vala. E a equipe da MVP garante a finalização. Garante o primeiro jogo. O jogo bem jogado pelo MVP. O jogo bem fácil esse primeiro jogo. Controlaram do começo ao fim. Sem nenhum problema. Sem nenhum questionamento. Se você for falar. Qual foi o jogo que passou no Nomad TV. Que foi mais controlado do começo ao fim. De longe foi esse. MVP garantiu o jogo. De ponta a ponta. Do early ao endgame. MVP. Não teve um momento. Que a gente pudesse falar. Que antes disso pode virar. Não.